Olha a brincadeira da comanda, chega pra cada brincadeira da comanda Seus braços vão ficar bem lá no alto do seu lado, não me coloca as mãos pro alto Olha a brincadeira da primeira, chega pra cada brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto do seu lado, não me coloca as mãos pro alto Fica a mão direita, paga a mão esquerda, deixa a coladinha e vai, 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 quebra Regaixa, 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 regaixa Regaixa, 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 regaixa Atenção Que beleza! Não contava o começo de música Já acabou o mundo Explosão, já acabou Explosão, já acabou A cobra rebola, rebola, o poder rola Com o caldeirão, perdendo lá entrare Você vai ver, tá aqui a ponte O caldo vai beber, vai beber, vai beber A cobra rebola, rebola com o poder rola Com o caldeirão, perdendo lá entrare E a missão você vai ver Saque a ponte, o caldo vai perder Vai perder, vai perder Explosão, chacapu, a dança do ferão Explosão, muito quente, quente, retorno Explosão, esse giga do caliente Que dá cheiro de carne e molena Tão imotente, que é você só pra mim Explosão, chacapu, a dança do ferão Explosão, muito quente, quente, retorno Explosão, esse giga do caliente Que dá cheiro de carne e molena Um mundo, um mundo, espero você Rebola, quebrando Father E com as, valeou, ter que feliz E com uma cobra rebola, rebola Pra poder bola um caldeirão Fervendo Ria Itara e opção Você vai ver Daqui a pouco O caldo vai perder, vai perder Vai queirar E com uma cobra rebola, rebola Pra poder bola um caldeirão O bebê não vai entrar, eu penso que você vai ver Daqui a pouco, o caldo vai beber, vai beber, vai beber Homem e Cosme chegou, 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 chegou Homem e Cosme chegou, chegou Homem e Cosme chegou, chegou, chegou Alegria ver, ele é cheque sambar Homem e Cosme chegou, deu o malavá Pra minha sessã, pra levar e deixar Alegria ver, ele é cheque sambar Daqui a pouco, o bicho, o bicho, a gente vai ver Eu vou te vexar, ó! Mãe pé, pra você ser capaz Mãe pé, mãe pé cantá Vai longa, vai testa A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Amém. 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 E aí E aí E aí E aí Ok, vamos continuar com o próximo Aplausos 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 Um movimento sexy Um movimento sexy Com uma mão na cintura Uma mão na cintura Um movimento sexy Um movimento sexy E agora começa a menear Suavecito para baixo Para baixo Para baixo Suavecito para arriba Para arriba Música 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 Música